Eu queria felicitar o Itamaraty pela iniciativa da realização dos diálogos sobre política externa. É uma iniciativa absolutamente oportuna para o momento em que está se discutindo o Livro Branco, onde vão ser estabelecidos os principais princípios, as principais diretrizes da política externa brasileira. Mas também é uma iniciativa muito importante nas vésperas da realização da sexta cúpula dos BRICS em Fortaleza, a receber, na tarde como a de hoje, uma série de acadêmicos e representantes da sociedade civil, representantes do empresariado brasileiro, para discutir os pontos que são centrais no relacionamento do Brasil, tanto com os outros estados do grupo IBAS e do grupo BRICS, mas também da região asiática. Do ponto de vista dos BRICS, eu acho que cabe ressaltar os desafios que estão colocados hoje, tanto para o lançamento do Banco dos BRICS como para o lançamento do acordo de contingência, dizem respeito à institucionalização desse agrupamento, por um lado, mas também dizem respeito ao reforço das reivindicações por reforma das instituições financeiras internacionais e do ambiente multilateral como um todo. Acho que cabe ao Brasil, nesse momento, insistir nos meios de resolução pacífica de controvérsias, insistir na promoção do desenvolvimento internacional como instrumento para a promoção da paz. E acho que, nesse sentido, esse evento de hoje é um evento que, de fato, contribui para o fortalecimento da posição brasileira e, me parece, para o próprio futuro do agrupamento BRICS.